Foram poucos minutos, mas que resultaram em vários estragos pelo município. A chuva, aliada aos ventos fortes registrados por volta das duas e meia da tarde desta quinta-feira, provocaram cenas de destruição. A mais impactante delas foi, sem dúvida, o destelhamento da cobertura da arquibancada do estádio anilado. O forte vendaval fez com que toda a estrutura viesse abaixo, caindo sobre a rua Ponta Grossa, que passa ao lado do estádio. Só para se ter uma noção, a força do vento foi tanta, que chegou a derrubar postes e refletores do estádio. Além disso, dois veículos que estavam estacionados na rua no momento do destelhamento, também foram atingidos. Felizmente, o prejuízo foi só material. Bombeiros estiveram presente, fazendo um trabalho no levantamento dos problemas. A Coppel está acompanhando também esse trabalho e a gente vai agora remover os entulhos de que sobrou dos ferros contorcidos da arquibancada, da estrutura metálica, da cobertura da arquibancada. Pelo levantamento, assim, e a informação que tivemos do Corpo do Bombeiro e a Defesa Civil, nós não tivemos, assim, nem, graças a Deus, nem uma vítima em relação a todo esse vendaval que deu. Que foi um... pegou uma parte da cidade, sabe? Um canal, vamos dizer assim, de um vendaval muito forte, com chuva junto, bastante chuva, e isso ocasionou esse problema. Outra região bastante atingida pelas chuvas e enxurradas foi nas proximidades do Parque de Exposições Jaime Canê Júnior. O Corre Gurutago, que passa dentro do parque, transbordou mais uma vez e deixou o local totalmente alagado. Participantes do Clube Proerde, que tem sede dentro do parque, ficaram ilhados e tiveram dificuldades para sair do local. Já na Rua União da Vitória, alguns motoristas e pedestres se arriscavam para passar na rua tomada pela água. Esse morador, que teve a casa invadida pela água, se mostra revoltado com o problema. Eu estava trabalhando, daí eu liguei para o meu vizinho aqui, ele falou, não, por enquanto não está alagando. Dali a 15 minutos ele me ligou e disse que a água estava entrando dentro de casa. Daí eu vim correndo aqui, olha a situação, já que estava isso daí. Então é revoltante. A gente não dorme, não trabalha, mas tranquilo. Você está no trabalho, você não sabe se está entrando água ou não. Quando você vai dormir de noite, você começa a chover, você tem que levantar e começar a erguer as coisas. Então a gente paga imposto, não é lote invadido, não é nada. Eu comprei, paguei, estou pagando imposto, tudo. E por que até agora eles não resolveram aqui? O secretário de urbanismo do município reconhece o problema e espera resolver o quanto antes a situação dos moradores daquela região. Nós vamos trabalhar lá no Córreo Gurutago. Nós devemos estar recebendo 22 tubos que vão fazer o alargamento da rua União da Vitória, na avenida, na frente do parque. E vamos fazer a limpeza do Córreo Gurutago. Infelizmente não deu tempo. Aquela última enxurrada que nós tivemos, questão de 90 dias, alguns pontos que foram levantados, Alguns nós já fizemos as correções, que é lá no Lonqueador. E o ponto 2, que é a prioridade 2, também levantado pelo Corpo de Bombeiro, pelaquela comissão nomeada pelo prefeito Rechenbach, para resolver o problema de alguns pontos. O segundo ponto é exatamente o Córreo Gurutago e ali na avenida União da Vitória. Não deu tempo, chegou hoje essa chuvarada e não deu tempo de amenizar aquela situação. Mas nós vamos providenciar aquela correção lá. Além dos destelhamentos, o Corpo de Bombeiros, de Francisco Beltrão, registrou ainda atendimentos relacionados à queda de árvores e também alagamentos devido à enxurrada. Entre os bairros mais atingidos estão Vila Nova, Mini Iguaçu, Nossa Senhora Aparecida e Jardim Seminário.